Então, fala galera, tamo ao vivo, ao vivo, ao vivo, vem me ajudar aqui, vem amor Vem aqui no ao vivo, tá aqui já no ao vivo, quer não? Então pega, oi? Kato, entra aí pô, dá um tibom aí Os profetinhos na piscina ali ó Amanhã, 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 amanhã tem live Amanhã tem live meia noite, vai me matar a saudade, o pessoal tá mandando mensagem Pastor, eu não consigo nem mais dormir meia noite, tô sem sono, o pessoal tá falando Me acostumei com a live de meia noite, pastor, e agora? Cheguei, Cadu Entra, pô, entra, entra na piscina, vem cá, dá um oi aí, pessoal Aí ó Aí ó Meu filho emprestado Isso aqui é um vaso, isso aqui ó Você tá usando de uma forma poderosa, muito testemunha aí No meio do culto, eu boto Tu fica hoje lá na minha igreja, qual lugar que você senta? No altar Eu botei sentado lá no altar A gente tem usado ele Daqui a pouco eu olho, tô eu pregando, daqui a pouco eu olho pro Cadu Cadu tá entregando profecia lá, no meio do povo Ele tem tido muito testemunho Entra Vai lá Fala com a tua mãe pra botar lá a roupa pra entrar Vai lá, pode lá brincar Fala aqui, fala aqui Não, ó pessoal, fica ligadinho aí A gente tá falando aqui E é isso É buscar, é orar Se aperfeiçoar Que Deus Vai tá com o povo aí Sabe o que eu acho maneiro? É que Pode dar brincar lá Sabe o que eu acho legal? É que criança Brinca como criança Fala como criança Quando Deus usa Falam de verdade É porque vocês não tem noção lá não No meio do culto lá A vida é os usuários de um monte de manifesto As crianças, elas são vasos, irmão São vasos de Deus Queria convidar você Pra depois ir lá no meu Facebook Eu postei no Facebook uma Uma Eu escrevi hoje, tá? Eu escrevi hoje É Tava caminhando Fazendo uma caminhada aqui A gente me deu um livro lá no Facebook Muito forte E eu convido você Pra você Participar Beleza? Ó O celular caindo aqui, ó Já tá caindo a unção O celular Vamos lá? Eu caminhando e escrevendo Caminhando e escrevendo Deus me dando os mistérios Tá lá no meu Face Porque é muito grande Não dá pra postar no Insta Tá? Então você que tem Face Vai lá Eu vou abrir a caixinha de perguntas Pra vocês aqui Que tá aqui embaixo Tem uma interrogação E eu vou responder aqui O que der pra responder Tá? Vamos lá Vamos começar Vamos começar Você vai fazer a tua pergunta Aqui embaixo Você vai fazer a tua pergunta aqui Hoje em vez de chamar Pra ser uma coisa mais rápida Eu vou começar a responder perguntas Aqui Isso Faz a pergunta na caixinha E eu vou responder Qualquer pergunta O meu Face Tá Leonardo Salle Alô, vizinho Alô, Carlos Leonardo Salle Vai lá no Face Tá bom Então você que quer falar Comigo que tá falando aí Eu tenho uma caixinha De interrogação aqui embaixo Só olhar aqui pra baixo Tá vendo aí? Então Entra ali E faz a sua pergunta E eu vou estar respondendo Vamos lá Começou Kawana Kawana tá perguntando Por que que eu não sinto mais a presença de Deus? Quando o filho pródigo Ele sai de casa Quem sai é o filho Não é o pai O pai continua no mesmo lugar Então o filho sai E volta E o pai continua no mesmo lugar Deus não se afasta de nós Somos nós que se afastamos dele E a Bíblia vai dizer assim Que a única causa Que faz a separação entre o homem e Deus É o pecado Pegou? O que faz a separação entre o homem e Deus É o pecado Então se você hoje não sente mais a presença de Deus É porque existe um muro que tá dividindo vocês E o que que é esse muro? Entendeu? Então a única coisa que vai fazer você Sentir a presença de Deus de volta É o arrependimento E a transformação A presença de Deus, irmão É o maior presente Eu acho muito a música do Paulo Neto Que é Jesus Tua presença é o que eu mais quero, né? Tua presença é o meu remédio Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus A presença de Deus Tô dando uma forma resumida pra você entender Então É o que eu falo pra você A presença de Deus É Ela é inconfundível O diabo ele pode imitar tudo Ele pode imitar pula-pula O diabo pode imitar línguas Mas ele não pode imitar a presença de Deus Tá? Então Eu vou falar uma coisa pra você Davi Quando ele assume o reino Ele tem tudo Que um homem desejaria ter Imagina você Deus tira Davi De trás das ovelhas de malhada O que que é ovelha malhada? Vem ovelha boa Ovelha ruim Ovelha malhada A ovelha malhada do seu pai Né? Atrás das ovelhas malhadas do pai E coloca o cara pra ser rei Então o camarada tem Do pasto ao trono Então Se ele Vivia Cheio de restrições Como pastor de ovelha Agora como rei Ele tem tudo Ele tem riquezas Ele tem fama Ele tem nome Ele casou Ele tem tudo que o homem queria ter Porém Esse mesmo Davi Vai recuperar A presença de Deus Trazendo de volta Pode sentar aí amor Aqui do meu lado Trazendo a presença de Deus Trazendo a presença de Deus De volta Vem pra pertinho Senão não vai aparecer A presença de Deus De volta pra 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 Jerusalém Outras palavras Olha Não adianta Ter tudo Se não tiver a presença de Deus É a mesma coisa que não ter nada Pegou? Você pode ter tudo Mas se não tiver a presença de Deus Você não tem absolutamente Nada Nada Nada, nada, nada Então volta pra presença Urgente Correndo Vamos lá Olha lá Caramba Tem gente que faz um milhão de perguntas Aí a pergunta Que vai ser uma pergunta Desculpa A palavra boba Aí ele faz um milhão Aí pra mim achar uma Aqui é complicado Ó Calma aí Deus me usa E depois fico doente Então não é Deus, irmã Deus me usa E eu fico doente Me sinto estenuada Estou errando em algum lugar Mas não sei aonde Complicado Deus não usa E ninguém fica doente Pelo contrário A presença de Deus nos cura É ou não é? Não é Complicado 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 É o que eu falo pra vocês, irmão A palavra de Deus Existe muita gente hoje Muitas aí No mundo que nós vivemos De pessoas que Se diz hoje ser profeta Complicado A palavra de Deus Passa céu e passa terra Mas a minha palavra Não vai passar Lê a Bíblia, gente Por isso eu falo pra vocês Eu não represento A religião de ninguém Eu não sou católico Pra mim Tá? Deus não é católico Deus não é crente Deus não é espírita Deus não é propriedade Exclusiva da religião De ninguém Até porque Quando Jesus chega A religião já existia Pegou? Quando Jesus chega A religião já existia Tá? Então a religião Hoje O sistema religioso É o motivo De ter guerra Problema No mundo Que nós vivemos Existem inúmeras religiões E só existe Um caminho E por que Que tanta religião No mundo? Se existe só um caminho E só existe Um Deus Por que Que tem tantas religiões? Então qual é a certa Pastor? Nenhuma A Bíblia é certa A palavra de Deus É certa Pegou? Porque se você For ver Os crentes de hoje Os crentes de hoje Os cristãos protestantes Eles falam a mão De todo mundo, né? Deus que me perdoe A maioria É o linguarudo Ele não sabe Nem da onde Vem a origem Da igreja deles Você sabe que hoje Se existe cristão protestante Vem através de Martinho Lutero Sabe o que era Martinho Lutero? Da igreja do católico Era um padre Você sabia disso? E você sabia Que o catolicismo Veio trazendo Muito princípio Do judaísmo Enfim Quando a pessoa Não sabe da história É isso que eu falo Existem muitos crentes Eu fico achando engraçado No meio de vários comentários Bom No facebook Sempre tem um Que quer chamar a atenção De uma forma reprovável Que não chama a atenção De uma forma aplausível Que quer chamar a atenção De uma forma reprovável Aí eu chego Pro indivíduo E falo Entra numa live Comigo Vem conversar Comigo Vamos conversar Sobre história Vamos só conversar Eu vou fazer uma pergunta Não, o que você está falando Vamos falar em cima Daquilo que você está falando A pessoa Mete o pé Corre Vamos falar A cerca de donos espirituais Vamos falar de várias coisas Sabe por quê? Porque eles falam assim E não sei o quê Tá bom Ah, não é Deus Não Então tá bom Vamos conversar Fala aí pra mim Por que não é Deus Ah, porque não sabe responder Então cuidado Que está guiando você Tem muita gente Irmão O problema Do mundo hoje Não é por causa do povo não Porque o povo Está faminto Está desorientado Que é uma orientação Que é ser guiado Pela palavra E os líderes de hoje Que estão guiando Sem saber guiar Nem eles sabem às vezes Muitos Não todos Mas muitos Vamos lá Complicado Caramba, irmão É muito Tem gente que faz a mesma pergunta Mil vezes Sabia? Você vira, minha filha Não é pra minha pergunta não Como foi essa voz Quando você recebeu o batismo No Espírito Santo O que você fez Pra ser batizada Com o Espírito Santo? Eu Leia a Bíblia Orar Como você me ensinou, né amor? Isso aí Mas qual foi Mas assim Eu fui batizada Pelo Espírito Santo Como no propósito De Daniel Eu ia fazer os 10 dias Era 10 dias E foi batizada no 14º Isso Batizada no 14º Se entrega no 10º Não é batizada Eu ia É o propósito Foi feito 10 dias E aí eu senti o desejo No meu coração De continuar E aí no 14º Eu fui batizada Vamos lá Pra honra e glória do Senhor Escolhi outro Lealta aí É pecado beber, pastor? Eu tô bebendo aqui Água Não O pecado é se embriagar Não vos embriaguei do vinho Em que é contenda Mas enchei-vos do Espírito Quando a Bíblia vai dizer assim É pecado beber, pastor? Paulo tá dizendo isso Paulo tá dizendo Não vos embriaguei do vinho Porque o resultado A consequência A colheita da embriaguei É a contenda Antes enchei-vos do Espírito É pecado beber? Então vamos lá Quando Olha, eu não bebo não, tá gente? Eu não gosto Mas eu não bebo Não é porque é pecado De ser pecado Eu não bebo porque eu não gosto Dei o sabor Do álcool Não gosto Mas Agora Não é porque eu gosto Não é porque eu não gosto Eu não posso falar É pecado Por quê? O único homem que Deus achou graça Na época do dilúvio Foi Noé Noé fez o que mesmo? Dentro da arca Se embriagou E ficou pelado Ao ponto que o seu filho É Cã Viu O pai Pelado Noé E expôs A nudez do seu pai Do lado de fora Da arca A bíblia diz que Deus amaldiçoou A geração de Cã Aí eu te pergunto Por que que Deus não fez nada com Noé? Sei que Pecado beber? Então por que que Deus amaldiçoou O filho de Noé? Porque viu ele pelado e bêbado E expôs Em vez de amaldiçoar Noé Ou falar alguma coisa A bíblia não fala nada Sobre a embriaguez de Noé Só fala que se embriagou E aí? Me diz aí Tá entendendo o que eu tô falando? Ou seja Pecado foi quem expôs O pecado foi pra A bíblia diz Ai daquele que por intermédio dele Vier o escândalo Ai daquele que por intermédio dele Vier Não é aquele que comete É aquele que faz O problema, irmão É que O problema não é o escândalo O problema é que as pessoas São escandalosas Entendeu? Agora O vício é pecado Paulo vai dizer Paulo vai dizer Tudo me é lícito Ou seja Tudo me é permitido Porque tem gente que fala esse versículo Não sabe o que significa Toda hora usa pra todo mundo O crente só usa isso Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Mas nem ele sabe explicar Tudo me é permitido Mas nem tudo me agrada E se eu fizer Não me deixarei Ser dominado por nenhuma delas Tá bom? Paulo tá dizendo o que? Paulo tá dizendo o que? Eu posso tudo Mas não faço tudo Porque nem tudo me agrada E se eu fizer Não vou ser dominado por nenhuma delas Pegou? Entendeu? Então o problema é o vício O vício da bebida Se torna pecado? É Mas o vício do café E o vício da internet E o vício da televisão E o vício do Ninguém fala não? E o vício da fazer fofoca Fofoqueiro Tá entendendo? Então Tô falando pra todo mundo Então é É pecado beber, pastor Cara Não vai se guiando Não se guie Pelo que usou Ah, é porque o Papa Falou isso Tal Não, porque o pastor famoso Falou isso O que que a Bíblia falou? É o que que a Bíblia fala Que é o que interessa Jesus transformou água em vinho E aí? O vinho que Jesus transformou Não tinha álcool Aonde tá isso na Bíblia? Porque a Bíblia vai dizer Que era de costume Pegar o vinho Melhor Colocar no casamento Pra quando todo mundo Tivesse já bêbado No grau Colocava um inferior Pra que não sentisse a diferença Porque eram sete dias de festa A Bíblia vai dizer Que o mestre Sala Que provou o vinho Falou o melhor vinho Ficou pro final Casamento diferente é esse E aí? Se o melhor vinho Ficou pro final Como é que pode O melhor vinho Que ficou pro final Não ter álcool? Porque o melhor Entendeu o que eu tô falando? Problema dos crentes Eu já disse isso Pecado não é as coisas Pecado É a pessoa que não sabe ter domínio Exemplo Ver televisão É pecado? Não Mas se usar a televisão Pra ver pornografia é pecado? Então o problema não é a televisão O problema é você Que usa a televisão Como um veículo pecaminoso Coitada da televisão Mexer na internet é pecado? Não Mas se usar a internet Pra meios ilícitos Se torna pecado Então a internet é pecado? Não Pecado é você que usa ela de veículo Então Quando a pessoa O pecado jaz a porta Então quando a pessoa Vive numa vida pecaminosa Essa pessoa usa Coisas Pra usar como veículo pecaminoso Pegou? Você for na cabeça dos religiosos Cuidado Cuidado Não é ser liberal demais Não Tem gente que fala Ah o pastor é liberal demais Não sou liberal Eu sou liberto Porque o que a Bíblia não proíbe Você não vai me proibir Eu sigo a Bíblia Eu não sigo Você? Eu não é? Então tem gente que cria dogmas Não pode Aí eles se sofrem Eles acham que servia a Deus É isso que Porque tem crítico que fala Tem crítico que fala Não posso ir pra praia Praia é do diabo Não posso jogar bola A bola é do diabo Não posso ver televisão É do diabo Não posso raspar Entendeu? E você vê várias igrejas de crente Com cada sistema dogmático Que meu irmão Eu passo mal de rir Eu não sei se eu rio ou se eu choro Tem igreja que proíbe a mulher De raspar a perna Tem que ficar igual o lobisomem É ou não é? Tem igreja que proíbe a irmã De raspar o suvaquinho Olha que coisa bonita A mulher levanta o suvaquinho Todo cabeludo Meu amor Você tá numa lindeza É Eu tô falando de verdade Eu vi crente falando Não pastor Mas não pode ver televisão Porque é pecado Porque é globo Bota gente Beijando Homem Homem Mulher Mulher Eles ensinam Aí tem Muda globo Quem tem que mudar Não é globo não Quem tem que mudar É você de canal Fala aqui pra globo mudar Mas você não muda de canal Dando ibope pra lá É ou não é? Ah eu falo mesmo O mix tem negócio de ficar É verdade O que eu falo Eu não tenho medo de rejeição não Eu comecei sendo rejeitado Antes de eu ficar Antes de a gente crescer na mídia Antes de Deus fazer isso tudo Que tá fazendo na nossa vida Quando eu bati o pé No início eu fui rejeitado Aí o pessoal foi vendo O poder de Deus Libertação Transformação Cura Milagre Você viu Hoje Botamos o testemunho Da pessoa vomitando sangue Da pessoa Hoje o Rodrigo orou E o caroço sumiu do peito Pergunta como o Rodrigo veio O Rodrigo tá um ano e meio Comigo só Ele aprendeu um ano e meio Que ele aprendeu a vida inteira Dele de crente O Samuca A proposta dele O Samuel de vir na nossa igreja Foi pra tocar teclado E hoje é um vaso Um profeta de Deus O Cadu O garotinho Ele tem treze anos Ele tá dois anos comigo Ele foi batizado na nossa igreja Dois anos atrás Ele tinha onze E aí Olha aí O Rubens Que tava comigo lá em Dubai Falou Te chamavam de maluco Mas tão certo Não sou normal ou não sou Ainda mais pra ter um amigo Como você Eita glória doido Vamos lá Mas é Por isso que eu falo pra você Tem que Ler A Bíblia Que aí você desfruta Do milagre Vamos lá Aí O Marcos colocou aqui Concluindo Se o alimento Que eu como Induz o meu irmão a pecar Nunca mais comerei carne Afim de que não seja Eu A causa do pecado dele Então Marcos Me escandaliza você comer Qualquer tipo de comida Então não coma nada E morra de fome Beleza? Se é esse o precebo Você tá entendendo? Pode ser bobo Sabe ler a Bíblia Entendeu? Porque a Bíblia diz assim Se eu comer carne Escandalizo o meu irmão Então eu não vou comer carne Porque vai se tornar pecado Só que o problema de hoje É que no Brasil Tudo é escândalo Porque as pessoas São escandalosas Então deixa de fazer tudo Deixa de fazer tudo O que que você tem? Qualquer pastor Que chegar perto de mim Então eu vou falar alguma coisa Irmão A tua religiosidade me escandaliza Então deixa de ser religioso Entendeu? Sabe a lei Interpretar a Bíblia Entendeu? Quando você interpreta Quando você interpreta A Bíblia Sabe interpretar As coisas Começam a mudar Na sua vida Entendeu? Vivi botou A bebida escandaliza muito Na bebida não escandaliza não Porque escandaliza os bêbados Que não tem controle De saber beber Pegou? Vamos lá Respostando a ponta da língua Não dá não Eu nunca vi Uma bebida escandalizar ninguém Ai, olha lá A garrafa sozinha Andando ali Entrando na prostituta O que eu vejo É as pessoas Que não tem controle De domínio Escandalizando Então o problema Não está nas coisas O problema está nas pessoas Só que as pessoas Têm mania de colocar Culpa em tudo É ou não é? Porque é mais fácil Colocar tudo culpa No diabo Porque diabo Sai no nome de Jesus Só que caráter Tem que ser tratado Dá-lhe dado Cê dá-lo Como é que é? Trabalhinho na tela Vamos lá Entendeu? Agora Agora Isso aqui é um incentivo Eu não bebo Eu não gosto Que benefício tem? Eu prefiro beber Uma coca Um refri É ou não é? É ou não é? Agora Também não posso Chegar aqui e falar É pecado Cada religiosidade É pecado Tudo é pecado É pecado Entendeu? As pessoas pegam Os seus costumes E transformam Os seus costumes Como uma regra Entendeu? As pessoas pegam Os seus costumes E transformam Como uma regra Então você não pode Pegar as suas regras Os seus costumes E fazer de uma lei A lei já existe Que é a Bíblia Vamos lá Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Para ser batizado Com o Espírito Santo É necessariamente Tem que falar em línguas? Era uma dúvida Que eu tinha antes Também Não é? Não é mentira Deixa eu responder Outra pergunta Na Bíblia Na Bíblia Sagrada Para ser batizado Com o Espírito Santo Necessariamente Tem que falar em línguas Quem é que foi batizado Com o Espírito Santo Na Bíblia Sagrada E não falou em línguas? Me fala um Você depois Demir Falar um Apenas um Quem é que foi batizado Com o Espírito Santo No Espírito Santo Na Bíblia Sagrada E não falou em línguas? Eu quero um Um só Vamos embora Quero um Vamos embora Vou esperar vocês falarem Para depois eu Explicar Alô, alô Povo de Deus Para ser batizado Com o Espírito Santo Precisa falar em línguas? Me responde A Bruna Falou Jesus O Rubens Falou Jesus Vamos lá Por que Jesus Não falou em línguas? Por dois motivos Primeiro Para que a língua serve? Para edificar A si próprio Jesus era a própria edificação Segundo Quem começou o ministério Do batismo com fogo Do batismo com o Espírito Santo Foi Jesus Quem começa o ministério Não desfruta do ministério Quem é pastor? Vamos lá Quem começou o ministério Do batismo com água? Porque João Batista Falou Eu batizo nas águas Por arrependimento Virar um que é maior do que eu Ele batizará com o Espírito Com fogo Falando de Jesus Quem começou com o ministério Do batismo nas águas? Foi João Batista A pergunta é que não quer se calar João Batista batizou milhares De pessoas No Jordão Mas quem batizou ele? João era batizado nas águas? Cri, cri Me responde aí Me responde aí por favor João Batista Era batizado nas águas? Me responde aí Era pastor Batizado sim É? Então por que a Bíblia diz assim Quando Jesus chega Para João batizar Jesus João externa uma carência Dizendo Eu que careço Ser batizado por ti Nas águas Tu que vem a mim João está dizendo Eu que me exijo Ser batizado nas águas Por você Ninguém tem para me batizar E tu vem a mim Jesus falou É necessário que se cumpra Quem batizou João? Ninguém Mas ele batizou todo mundo Por que ele batizou todo mundo E ele que batizou todo mundo Nas águas Não foi batizado Por que? Porque o ministério do batismo Nas águas começou através dele Porque todo mundo que começa O ministério do batismo É dele para os outros Pegou? E quem começou o ministério do batismo Com fogo? Jesus Entendemos? Eu estou dando de uma forma resumida Para me tentar responder Todo mundo, tá? Porque se eu for responder Responder Você já viu Como é que as nossas lives Demoram? Três horas Eu não vou fazer lives De três horas hoje não Vamos lá? Vamos continuar Tem gente que faz uma pergunta errada E faz milhares de perguntas Por exemplo A pergunta da pessoa é Pastor, o senhor pode me responder No direct? Aí ele manda mil vezes Pastor, o senhor pode me responder No direct? Aí eu tenho que ficar procurando aqui Eu quero ter uma intimidade com Deus profunda O que eu devo fazer? Bíblia Palavra É o manual É a nossa bússola A bíblia Tem gente que sobe muito no monte Tem gente que faz muito jejum Tem gente que não perde um culto no templo E não lê um capítulo da bíblia por dia O que vale? É a bíblia que te ensina A bíblia me ensina como orar A bíblia me ensina como jejuar A bíblia me ensina como servir a Deus A bíblia me ensina sobre Deus O que ele gosta O que ele não gosta Porque a bíblia tem mais de 40 escritores Só que só tem um autor Deus Pegou? Vamos lá Vamos continuar Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor Escutar música do mundo é pecado Tem música do céu, irmão? Quero comprar um CD Não, tem música secular E tem música gospel Aí você bota O que faz a música é letra Porque a bíblia vai dizer Que a nossa palavra São espíritos vivos Entendeu? Aí você pega o camarada gospel Cantando Só porque o camarada Ah Aí fala Não Mas porque tem gente Que canta música secular E o camarada É ímpio Não serve a Deus E tem muita gente na igreja Que canta música gospel Que são piores do que eles Que tem gente que acha Que só porque está cantando O cara vive uma vida de santidade Pelo contrário, irmão Quando tu conhecer de verdade Você vai ver o que é escandalizado de verdade É ou não é? Deus que me perdoe Que eu Que eu Dá de falar muita coisa aqui Mas é Como se o que cantasse Você gosta Fosse o santo Aí quando tu vai conhecer a vida É pior É pior Porque aí vem de hipocrisia Pior são aqueles que falam O que não fazem Quando fazem Mais do que aqueles Que confessam o que fazem Eu prefiro andar com pessoas Que falam assim Cara, eu sou isso aqui Do que com pessoas que fingem Não sei E quando você descobre é pior Então tudo é música Então tipo assim Eu começo a falar Minha garganta vai embora, irmão Caraca Então tipo assim Alô, Fabiano Então tipo assim É, é, é Bota um cantor gospel Eu cantando música De amor Exemplo Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei Aí fala Não é de Deus Porque o cantor gosta De estar cantando Verdade Né? Verdade, né? Eu não sou nenhum Dom Juan Conquistador É de Deus Que eu gosto de estar cantando Aí botou uma música É de um secular cantando Né? Aí É Que eu faça o café Que eu não Na minha vida Se encaixar na tua Não, é pecado Por quê? Não, porque é pecado É a mesma coisa Na época eu não entendia isso Que era tão religioso Eu cheguei uma vez Na Universal Sem ter lá Tava dando a música De Amor Eu te amo Eu falei E caraca O pessoal tá desviado Quando começava o culto Dispulsão do demônio lá Manifestado Eu falei Ué, como é que pode? Na época religioso Não sabia ler a Bíblia Entendeu? Então tipo assim É tudo Claro que você não vai cantar Uma música É Claro que você não vai cantar Uma música Que faz apologia O crime Apologia O sexo Você tem que ter um filtro E o filtro E o filtro tem que estar Na tua mente Tem que estar na palavra de Deus Você saber o que é O que não é Agora, cantar uma música De amor Não tem nada a ver É verdade ou não é? Ah, mas O cara que cantou essa música Fez parte com o diabo O problema é o dele Alguém pode aceitar Jesus por mim? Alguém pode estar no culto Ah, eu queria tanto aceitar Jesus Mas tô com preguiça Vai lá na frente Aceita Jesus por mim? Aí levanta a mão Eu tô aqui, pastor Pra aceitar Jesus por ele Levanta a mão eu Tô aqui, hein? Tem como Alguém aceitar Jesus por mim? Ah, ah, ah Não tem como E tem como alguém Fazer um pacto com o diabo por mim? Não existe Não existe Então, irmão É indivíduo Ah, o cara fez O problema é o dele O problema é o dele É ele que tá fazendo O tratado A aliança Com o que ele quiser Então, é a letra De novo É a letra Da música Se tiver cantando Uma música De amor Entendeu? Se tiver cantando Uma música De amor Não Não tem problema A irmã botou Pastor, quero ir pra Israel Como faço? Vai comigo na caravana Ano que vem É um galerão Isso aí Lembrando Pastor, mas a gente não é desse mundo Mas a gente é dessa terra Nascemos aqui A Bíblia vai dizer Os céus pertencem ao Senhor E a terra Ele deu aos filhos dos homens Pegou? A terra é minha Por herança E eu sou o povo que Moro na terra Vou ser arrebatado Vou pro céu E nós vamos voltar pra terra Lê o Apocalipse direito A Nova Jerusalém vai ser aqui Vai ser restaurada Lê lá Nós vamos ser hóspedes no céu Ah, eu vou morar a vida toda Ué Lê o Apocalipse A Nova Jerusalém vai ser aqui Vamos lá De novo Vamos procurar outra Namorar com alguém Que não é evangélico Que é pecado Não é questão de pecado Mas a Bíblia nos aconselha Pra não ficar com julgo desigual Vai ser complicado Vai ser um problema pra você No futuro Mas em breve Entendeu? Vai ser Vai ter dificuldade A história não me acompanha No meu ministério Não vai pro culto Não sei o que Se você já Casou com alguém Veio assim É uma coisa Agora se você pode Optar por escolher Porque ainda tá solteiro Escolha alguém Que professa a mesma fé que você Entendeu? Isso aí Vamos lá Pastor Pastor Qual é o significado Vou proclamar Na igreja lá na América Que eu vou pegar lá Que é um país protestante Todas as igrejas Tem a cruz vazia Você entra lá Tem a cruz vazia lá Aquela cruz Está vazia Ele ressuscitou A música é top Vamos lá É pecado fazer tatuagem Vamos lá A Bíblia vai dizer No livro de No livro do Vaicrá Levítico Vai dizer Não marquei o vosso corpo Em memória dos mortos Não marquei o vosso corpo Em memória dos mortos Tá bom? Eu sou o Senhor Esse livro foi escrito Quase quatro mil anos atrás Existia tatuagem na época Não existia nada Não existia nem caneta Pra escrever Mas existia um tatuador lá Tá ligado? Caneta não tinha Tecnologia não tinha Mas tinha um tatuador lá Deus é Tatu de jantar Tá entendendo? O que que é isso, irmão? Só Jesus na minha vida O que acontece? Quando o povo Tava em cativeiro Tinha mania De quando o escravo Morria O camarada fazia Até hoje Tem religião Que fazem marca no corpo Que fazem marca no corpo Pra entidade Pra mortos Não pode O que não pode Ah, mas o corpo É tempo do Espírito Santo Que corpo É tempo do Espírito Santo? O carnal ou o espiritual Tem dois corpos Tá na Bíblia Paulo vai dizer Assim como você tem O vosso corpo Carnal Que traz a imagem Do seu pai carnal Temos um corpo espiritual Que traz a imagem Do nosso pai celestial Qual é o corpo Que o Espírito Santo habita? É teu corpo carnal Ou teu corpo espiritual? Paulo vai dizer Que a nossa carne Pra nada presta Se tem uma coisa A única coisa Que apodrece Em nós É o nosso corpo Que é comida por bichos Se Deus não voltar Pra nos arrebatar Nós viramos comida Se não enterrar Os urubos comem Se enterrar Os bichos comem Tem ponto de correr Entendeu? O que não pode fazer O que não pode fazer É A Bíblia diz No livro do Êxodo 20 Não farei de paratia Mais de cupida Nenhuma imagem Do que em cima do céu Debaixo da terra Né? Debaixo das águas Então a Bíblia vai ensinando Agora Os religiosos falam Não pode A irmã botou Mas não pode Marcar o teu corpo Então minha amiga Não faz Tatuagem de rena Na tua sobrancelha não A tatuagem Micropregmentação É o que isso? É tatuagem Pô O cara é quinha Não coloca micropregmentação Na cabeça Pra esconder também não É tatuagem É ou não é? Então tem que saber O que vai fazer É o que eu estou dizendo É saber o que vai fazer Vamos lá É Bíblia, irmão? Aí Mas eu não concordo E daí? Você não faz Não estou mandando ninguém fazer É ou não é? Não, porque uma irmã Chegou pra mim uma vez Na época Olha como é que a cabeça Dos clientes é meio pitolada Chegou pra mim Revoltada Fazendo um gabinete Irmão Eu vou morar no céu Só de lidar com o povo Eu vou Chegou uma irmã No gabinete Falando Minha filha Eu não estou aguentando mais Pastor, dá um jeito Da minha filha E que não sei o que O que que aconteceu, irmã? Vê se pode Minha filha Quer ir pra praia De biquíni Eu vou levar de roupão? A praia é um lugar Propício pra isso É fio dental Que ela vai usar? Não, pastor É um biquíni normal Deixa a menina aí 14 anos tinha menina É por isso que tem muita gente Que não quer pisar numa igreja de crente Por causa dos pais A Bíblia vai dizer Ensina o teu filho Num caminho que se deve andar Que quando ele envelhecer Ele não vai se desviar Se teu filho se desviou É você que não soube ensinar Pegou? Porque tem filho que tem trauma Porque tem pais que são crentes São chatos pra caramba O menino tá vendo um desenho Desliga É do diabo Bem dez É dez demônios escondidos Pernalonga fez pacto com Satanás Tarmania É o demônio da Tarmania É o demônio Não pode ver isso aí não O Pato Donald Aí não pode ver nada Aí cresce com isso Não posso ter amizade Porque é do diabo Não pode que é do diabo Não pode que é do diabo Quando esse garoto cresce Ele fala Meu irmão Eu não vou pisar numa igreja de crente É nunca Por que que eu Quando eu era criança Eu buscava a Deus Servia a Deus dentro do culto Não tem gente que vai pra igreja forçado Porque a mãe força Não é por escolha Não é por imposição Ninguém serve a Deus empurrado não, irmão Ninguém serve a Deus empurrado Aí a mãe não queria deixar a menina Ir de biquíni pra uma praia Queria botar a menina de uma saia longa Aí que escândalo As pessoas que tão na praia Olhar uma mulher de roupão dentro da praia Vai dizer assim Meu irmão Se for pra ser crente Eu não vou ser nunca Você tá entendendo? É porque eu tenho que fazer a diferença Faz na atitude No comportamento Porque a Bíblia vai dizer que no final Vereis a diferença De quem serve e quem não serve É no final É na atitude Entendeu? Tem gente que fica todo bobo Que vai num sol de 40 graus Pra uma praia de roupão Aí alguém olha e fala Tu é crente? Como é que tu sabe? Ou é crente ou é maluco? Não tem outra saída Faz a diferença Sabe se portar A menina ia usar um biquíni normal Aí a mãe Na época é bem fortinha Né? A moça bem rapugenta Falou Eu nunca usei biquíni na minha vida Eu falei Faz bem Só Jesus, irmão Tem gente que é complicado Tem gente que é complicado Não Pega a sua regra E faz uma lei Aí depois fala assim Pastor, o diabo acabou com o meu casamento Foi o diabo não Foi você Entendeu? Pastor, o diabo desviou meu filho Foi o diabo não Foi você que não soube ensinar Tá bom? Vamos lá Se religiosidade fizesse tudo Se religioso era pra ter sinais Maravilha, milagre Testemunho nos cultos dele Tá lá os camaradas Vivem no meio do terno Uma gravata língua de boi Tudo cima no altar Aí você bota o culto lá Os perbitos Com a barriguinha do cemitério de frango Com a mão encruzada Na barriga Dormindo o culto inteiro Vê, irmão O culto inteiro O culto tá forte demais Foi até arrebatado Aqui O culto tá tremendo Vê Irmão Se o altar Porque passa do altar pro povo Se o altar tá dormindo Se o culto é sobrenatural Milagre tá caindo Atos capítulo 2 Entendeu? Pelo amor de Deus, irmão Cada um só dá o que tem Vamos lá Me dá usa gravata pra limpar a barba Vamos continuar Senhor Eu sei que tu me sondas O que significa o arrepio? O arrepio é o termômetro no mundo espiritual Tá? O céu vai dizer que o meu corpo se arrepiou Diante da tua palavra e teus estatutos O céu vai dizer que o espírito roçou no meu rosto E o pelo do meu corpo se arrepiou Então você identifica o mundo espiritual Através também de arrepios A presença de Deus é aquele arrepio gostoso A presença do diabo é aquele que ela fria Que traz medo Que traz angústia Eu sou muito sensível Vamos lá É verdade A mulher botou uma coisa que é assim Se roupa salvasse alguém O pessoal do Oriente Médio Dubai tá salvo Porque as mulheres só andam com os olhinhos de fora É ou não é? Dubai tá salvo Porque lá é só o olhinho assim, ó Não dá pra ver nada Tá salvo E o Brasil tá condenado É ou não é? Você tem intimidade como Moisés Tem não, Ed Meu sonho Busco, olho pra ter Porque Moisés na intimidade foi brabo É minha referência Não digo testamento, né? Vamos lá Tem igreja aí Que se a mulher for com a unha pintada de vermelho Fala Demônio Se o irmão tinha da pomba Então não usa azul também Que é de outra identidade Do mar Então também não usa preto Que é da outra identidade Das encruzilhadas Então não usa também vermelho E nem branco Porque Lá também usa branco É, se ela pegar uma cor Pega todas Então não pinta de nada Não pinta de nada Você tá entendendo? Ela não pode pintar de vermelho Porque é de uma identidade Então azul também é Preto também é Vai pegar uma coisa Pega tudo Não pinta de nada Ela vai dar uma dessa pra mim? Enquanto o pessoal tá preocupado Qual é a cor que pinta a unha Enquanto o pessoal tá preocupado Qual é o tamanho da saia maior Você tem que tá preocupado Em não mentir Em amar a Deus acima de todas as coisas Em não cobiçar o que é do próximo Cortar essa língua de fofoqueiro É nisso que você tem que tá preocupado É pagar o que você pega Tem gente aí que é crente Que compra tudo e não paga nada Minha garganta foi embora Se a maioria dos pastores fosse 1% do que você é As igrejas estariam bem mais cheias Amém, Rafaela? Deus te abençoe Muito É, mas A pressão é grande Hoje Hoje Com certeza mudou muito Mas na época Quando Por que que na época? Porque quando eu comecei Eu falei Eu comecei a ler a Bíblia E eu li, 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 li Fui 3 vezes, 4 vezes pra Israel Estudando, estudando, estudando Procurando acerca de Deus Quando eu conheci Deus Eu fiquei com náusea do sistema religioso Porque quando eu conheci Deus Eu falei Caramba Eu tava indo numa direção totalmente errada E quando eu descobri Que o sistema religioso é totalmente corrupto Eu falei Ou eu vou agradar a Deus Ou eu vou desagradar os homens Porque eu pensei Caramba, irmão Hoje eu recebo 12 mil convites pra pregar fora Mas na época eu falei Caramba, vai fechar a porta E agora? Por que? Porque nas igrejas Tem muito itinerante que é pregador aí Que todo mundo admira Que os camaradas são marionete do sistema Por exemplo Tem igreja que o camarada vai pregar Aí liga pra contratar o pregador Fala, pregador Eu tô falando com tocha de fogo Labareda de fogo Cospe fogo Tem que ter apelido, né? Hoje em dia É péssimo, hein? É? Brasa viva Fogo não sei o que Cospe fogo Sandália não sei o que Canela de fogo Sandália Cabelo de unção Né? Raio É E aí vai E aí, como é que eu queria saber pra pregar você Chamar você pra pregar Raio X Então, pra pregar aqui Você tem que tirar a barba Aí o cara tira a barba pra pregar Não, mas pra pregar aqui tem que ser de terno O cara bota terno Ele dança conforme a música chama ele pra dançar Entendeu? Pra ele não perder Porque o medo dele perder a mídia, a fama O medo dele perder o dinheiro O medo dele perder tudo isso Faz ele dançar conforme a música toca E na verdade Ele não é um O que que é um cristão protestante? É o que protesta Que não tem medo de protestar Que não tem medo de protestar Inclusive, Martinho Lutero Foi alguém que protestou Protestou Entendeu? Então hoje os kids tem medo de protestar Então é todo mundo se aliançando com política Mesmo que a política É um sistema De corrupção Não é problema Vai ter benefício Vambora Aí começa Todo mundo Se É É É Por isso que não protesta mais Entendeu? É complicado É muito complicado Por isso que tá vendo aí Pastores fazendo casamento De De pessoas do mesmo sexo E chama de pastores Uma coisa dessa Tu tem É Mas você tá entendendo? É complicado Pra quem tá chegando agora Pra eles é assim Porque quem tá chegando Quem tá se convertendo Agora abre aspas e fecha aspas Pra eles é normal Porque eles não sabem o que é Bíblia Entendeu? Eu não tenho medo de protestar Sabe por quê? Porque Eu não dependo de Eu não dependo de Eu não sou Eu não sou artista Não preciso de bop Eu não sou político Não preciso de voto O teu negócio é tão de fita De botar pra acender Que até tua camisa tá feia Aí ó Ó Hoje é aniversário do Lucas Vem cá Lucas Ih, vai tocar o chufar? O senhor nunca vai Olha aí ó Ó, ó, ó Aniversário do meu irmão Hoje aqui ó Ah pessoal Meu mano Era seguidor E virou meu amigo Entendeu? Mas vamos lá Aprenda a protestar gente Entendeu? Se eu ligasse pra Ibope Se eu ligasse pra Pra Ibope Eu não parava com a live De meia noite Tava dando Quase 22 mil pessoas Chegou a quase Dar 22 mil pessoas Era eu continuar Mas eu fiz o voto de 40 Então terminei no 40 Amanhã eu faço outra Depois eu faço outra Mas enquanto eu fiz Eu fiz Fizemos o jejum de Daniel Todo mundo fez Fizemos Muita gente teve resposta A irmã colocou pra mim assim Pastor O senhor é tão bonito Fortão Ficou feio Magrinho Falei Irmã Eu não sou modelo não Eu sou pastor Eu não tô preocupado Com isso não A outra botou Como é que é Botou a outra Como é que é Eu peguei o violão Aí botou Como é que é Tu canta só essa música Não, mas eu gosto daquela música Irmão, não sou cantor não Sou pregador Entendeu E eu falo com jeitinho Parece ser grosso Mas não é grosso não Porque tem cada Porque senão As pessoas hoje em dia Pensam Porque a geração de hoje Cai em pilha Eu não sou Nutella não Eu venho da geração Que na minha escola Irmão Ninguém tinha apelido Ninguém tinha apelido Era todo mundo Ninguém tinha nome É tudo apelido Ninguém morreu E A geração de hoje É muito Vamos embora Continua lendo Igual Igual E quando a irmã falou Ih, tá magrinho Como é que é Tá feio Deixou a barba crescer Eu tô dentro de um voto Entendeu A barba tá acabando O tempo do voto Mas eu fiz o voto Nunca deixei a barba Desse tamanho É meu negócio com Deus Eu não tô ligando Porque os outros Eu faço live Quando eu acordo Todo descabelado O que eu tiver Eu não ligo pra essas coisas não Do que os outros Tão me vendo Deixa eu botar aqui A importância É o que ouvem Vamos lá Diga aí Pode se preparar Tá vindo um grande avivamento Entendeu Tá vindo um grande avivamento Vamos lá Eu morri de rir, irmão Ontem Eu tava saindo Fui convidado Pra gente jantar De surpresa Não sabia nem pra onde Eu tava indo Nós fomos jantar No Copacabana Palace Ontem Com um casal de amigo Nos levou Nos chamou Nos presenteou Né Achei lindo Por mais que Eu Particularmente Se fosse eu Por ir assim Eu 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 falei aqui Jesus me dá o dinheiro do Rio Mas quero comer como pobre Porque comida de Rio Que é bem diferente É bem estranha Né Né Como é que é O que que tinha lá pra comer Como é Aquela carne crua Como é que é É Carpaccio Aí vem um garçom pra apresentar E ele apresentando Tu não conhece O senhor É Carpaccio de Como é que é o nome O Carpaccio de O senhor quer O Ravionoli Ravionoli Como é que é Ravionoli Não é Ravionoli Entendeu Caramba E ele chamou a gente Eu falei Jesus usa o teu filho Pra pagar Porque eu vou ter que Deixar o meu carro aqui Trouxe o recibo De cumprimento Trouxe o recibo De cumprimento Pra passar o nome Do garçom O É Tava até A gente jantou Do lado daquela Daquela Qual o nome daquela Tris lá Isso de Valverde É o Valverde É verde né Eu tava de azul Eu tava Tava lá E tinha você Irmão E tipo assim Aí abri Não Pode pedir o que você quiser O casal falando Pode pedir o que quiser Aí eu abri o cardápio Da bebida Ah você quer beber Um refrigir Não sei o que Tinha bebida lá De 700 reais 2 mil reais Faz uma água Por favor Uma água Quer o que amor Orando Água 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 Ô meu irmão Vambora Morrer De rir Lá Comigo sim É isso aí Ô poxa Isso eu sei Aí Bateria tá acabando Aqui Eu morri de rir A gente tava indo Pra esse restaurante Aí uma mulher Botou aí A seguidora Porque é seguidora Porque tá no Instagram Botou assim Aí botei a foto com ela Aí ficou uma foto bem bonita Pessoal comentando e tal Aí botou uma mulher O que ela botou? Nada a ver com ele É Não combina Não combina Eu falei Minha amada Quem tem que achar isso Sou eu Né Quem tá casado Sou eu Aí eu vou Vou abrir a foto Da irmã A amada É desprovida De Aí é o que Inveja É isso A irmã Desprovida De beleza E tá falando Aí eu vou Abrir Eu falo Irmão Pode ver Pode pegar Todos os críticos Que às vezes Não dá um É ou não é? Entendeu? Aí a irmã Falando Pensando que ia Tipo assim Tristecer Tristeceu nada Eu tava comendo lá Ou o Porsche E não tava nem aí Entendeu? Vamos lá Vamos E a bateria vai acabar Ó pessoal Combina assim Ó Combina assim O que que eu vou falar? De uma pessoa linda De uma pessoa bonita De uma pessoa charmosa Chega de falar de mim Deixa eu falar da caça agora O que é? O que é? Tá com medo aí? O pessoal tava tudo aqui No banheiro aqui Com medo de uma barata Eu cheguei por trás Joguei uma folha Sério? Oi? Você não viu o grito Que eu dei não Por trás dela Mas a irmã deu o grito Que o corpo dela Ficou a alma Saiu por cima da piscina Assim ó Pulou da casa do vizinho aqui Eu sei o que Você vai conseguir apoiar aí? Não mas eu já vou Já vou tirar Já acabou a bateria Olha o pessoal rindo Galera I love you My friends Live de meio dia Em amanhã Quarto dia Tá forte né? Tá forte Tá muito forte Muito testemunho Eu tô me sentindo Quarenta anos Com essa barba Sabia? Quarenta anos Me respeita minha filha Você tá lindo O tempo Fala igual aqueles velhos Porque no meu tempo Não tinha isso não No meu tempo O Lucas tem uma formiguinha dentro dele Que ele não para Ele gosta de trabalhar Tá ligado? Ele já consertou o micrôno da minha casa Porque eu pensei que o micrôno tava ruim Tava desconectado da tomada Não tinha ligado A gente tá aqui Tipo assim A gente já tá aqui Quanto tempo? A gente tá aqui já há mó tempão Eu falei Esse micrôno não pega, irmão E eu todo dia falo Cara, você chama os outros Pra acertar Se eu quer E tal Aí o Lucas veio Não, deixa eu tentar mexer Tava desligado a tomada Ó, meia-noite amanhã Vai ter aquela live De ministração Igual o ministro pra vocês mesmos Igual foi as outras lá Entendeu? Aí eu fazia isso Eu faço uma vez na semana Pra gente tá sentindo saudade aí, hein? Uma vez na semana Eu vou ver se eu faço Essa live Precisa não O rapaz vai vir pra limpar a piscina, Lucas Vai O aniversário dele é hoje Ele quer ficar trabalhando É, olha, gente É sério Tô chocada com esse Aí chegou todos Ontem, né, amor? Fiquei chocada Poxa O cara tá fazendo 52 anos Nem parece Mentira Tá fazendo 30? É um bichinho Que fica mordendo ele ali Parece 34 34 3.4 Tá ousado, né? Poxa Gente, beijo Deus abençoe Foi bom passar esse momento da tarde com vocês Beijo Ei, eu tô Eu tô